A lua tudo vem saindo, onde faz a montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praga, coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo, onde traz a montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praga, coração da mulata lá do meu sertão Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, onde está tão vela Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, onde está tão vela Vem a roupa, coração da mulata Em São Gonçalo, Lu, Lu e Ciriri Cuiabá, Cuiabá Do coxifar, do ouro, da mandeira, do piqui Na lixeira, do jardim araçã São Benedito, marquinha da exposição Dentro do candeeiro, palácio e chocão Do CBA, onde a noite a gente fala Da velha praia e da ria, safá Cuiabá, Cuiabá Vila Real de Juan Jesus e Cuiabá Vem xe-xê, sambar na avenida Mas em Redanxia também se vive a vida Já mandei fazer, já mandei buscar Um galão de ouro, quero vim rolar Já mandei fazer, já mandei buscar Um galão de ouro, quero vim roubar Menina, minha, menina, sou francesa de milú Sou pai, sua mãe é pobre, mas você é de tudo Menina, minha, menina, não deixa eu sair nascar A saia dos danieiros, dinheiro custa ganhar Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Terra de Dom Aquino Me lembro sempre de mim Jogava peteca, soltava ioiô Pulava com cêbolocô Jogava peteca, soltava ioiô Pulava com cêbolocô Vem cá, morena Sai na janela Vem cá, beira, luar Como está tão bela? Vem cá, morena Sai na janela Vem cá, beira, luar Como está tão bela? Vem cá, morena É o nosso maradinho, é o nosso maradinho, é o nosso maradinho. Música